Olá, pessoal! Você está no canal Pregando as Escrituras. Eu sou o Pastor Lorival. Seja muito bem-vindo! Há um tempo atrás, nós fizemos dois vídeos sobre oração. Você pode clicar aqui no card e você vai acompanhar esse vídeo. Mas fica aqui com a gente e depois você vai lá. Nós falamos um pouquinho sobre os destruidores da oração e os construtores da oração. Hoje nós queremos começar a falar um pouquinho sobre jejum. Muitas pessoas querem viver o jejum, experimentar o jejum, mas não sabem o porquê e nem como fazer. Por que nós jejuamos? Nós jejuamos, em primeiro lugar, para mortificar a nossa carne, para dizer não para a nossa carne. E, ao mesmo tempo, nós queremos dizer sim para Deus. Então, nesse sentido, nós dizemos que nós não queremos aquilo que a nossa carne quer, o alimento, para queremos aquilo que Deus quer para a nossa vida, a vontade, o poder dEle, o Espírito Santo dEle sobre as nossas vidas. O jejum não é um meio para a barganha, ou seja, um meio para você... Ah, eu jejuo, Deus vai me dar aquilo. Não. O jejum é um meio pelo qual você se relaciona com Deus, mortificando a carne e vivificando o seu espírito. Agora, a questão é, como que eu jejuo de forma correta? Como que eu faço isso de forma coerente e de forma que vai edificar a minha vida? Bom, eu quero apresentar para vocês quatro formas de jejuar. A primeira forma de jejum é o que nós chamamos de jejum total, na qual você separa um período de tempo e você fica sem alimento e sem água. Esse tipo de jejum não deve passar de três dias, porque o corpo humano não resiste a três dias sem água. Você, provavelmente, o seu corpo entraria em declínio e você seria levado à morte se você vivesse um período maior de tempo assim. Há casos extremos onde Deus toca no coração da pessoa e a pessoa decide prolongar além de três dias. Mas é algo sobrenatural de Deus na vida dessa pessoa que a leva a viver e experimentar isso. Nós vemos esse tipo de jejum em alguns personagens bíblicos que viveram e experimentaram. Por exemplo, a rainha Esther e o povo judeu, diante daquela situação difícil, eles não comeram e não beberam água durante três dias. O segundo tipo de jejum é um jejum que nós chamamos de semiparcial, na onde a pessoa se abstém de alimentos, mas continua tomando água. Geralmente, as pessoas que fazem esse jejum entendem que o seu corpo necessita de um pouco de sustento. E esse sustento vem por meio da água, que é um elemento essencial para a nossa vida. Quando nós pensamos nesse tipo de jejum, ele não é inferior ao primeiro tipo de jejum. Pelo contrário, ele é tão jejum quanto o primeiro. Mas, as pessoas que geralmente experimentam esse tipo de jejum, conseguem prolongar o tempo de jejum para um tempo muito maior, de sete a vinte e um dias, mais ou menos. E, geralmente, são tempos em que ela vive e experimenta coisas extraordinárias de Deus. Daí você pensa, ah, se eu fico muito tempo sem comer, eu passo mal. O que as pessoas que têm vivido e experimentado esse tipo de jejum têm atestado é que, depois do terceiro dia, o teu corpo consegue lidar melhor com essas coisas. E daí, só tomar água é suficiente. Uma ressalva importante. Se você faz jejum e um jejum mais prolongado, de sete a vinte e um dias, você deve, na sua conduta, reduzir o seu ritmo. Você não deve andar muito rápido, fazer as coisas de forma muito rápida, se levantar muito rápido, porque causa vertigem e outras coisas mais. Bom, na Bíblia nós vemos alguns personagens fazendo, experimentando esse tipo de jejum. Por exemplo, Daniel, quando a gente olha para Daniel, capítulo 6, capítulo 9, até mesmo no capítulo 1, você percebe ele fazendo esse tipo de jejum, se abstendo de alguns alimentos. Agora, o terceiro tipo de jejum, eu vou chamar ele de jejum parcial, entendendo que o número 2 era o jejum semi-parcial. O jejum parcial, algumas pessoas têm usado ele como uma forma de se abster de algumas coisas que não sejam só alimentos, por exemplo, internet. Então, a pessoa permanece alimentando normalmente, mas passa um período sem visitar redes sociais, sem visitar o WhatsApp, sem assistir televisão. E vale muito a pena você experimentar o jejum dessa forma. Algumas pessoas fizeram jejum assim na Bíblia. Por exemplo, Daniel, no capítulo 1, quando ele não queria experimentar as finas iguarias do rei. Ele deixou de comer? Não, ele comeu legumes, comeu salada, mas ele não comeu aquelas coisas pesadas. Ele não bebeu álcool, nada nesse sentido. Então, se você investir nesse tipo de jejum, também é muito importante para a sua vida espiritual. O nosso quarto e último tipo de jejum é um jejum em grupo, no qual você sai um pouco dessa esfera individual, até mesmo um pouco egoísta, pensando em você, e vai experimentar algo no coletivo. Então, é como se a igreja estivesse jejuando em prol e pensando num objetivo comum e único. Esse tipo de jejum é muito comum na Bíblia. Esther, quando ela jejua, aqueles três dias sem alimento, não foi só ela. Foi ela, o tio dela e todo o povo judeu que vivia naquela cidade onde ela morava. Então, foi algo coletivo. Quando nós lemos o profeta Jonas e nós vemos que o povo é convertido por meio da pregação de Jonas, o rei de Nínive proclama um jejum para a cidade inteira. Então, você imagina mais de cem mil pessoas jejuando em prol de uma razão, em prol de um objetivo. É algo extraordinário. Então, nós percebemos algo assim. Lá no Novo Testamento, quando os discípulos dos fariseus e de João perguntam para Jesus, ah, nós jejuamos, os seus discípulos não jejuam? Então, Jesus fala para eles assim, pode a noiva jejuar com o noivo ainda presente? Então, dá a entender que o povo de Deus passaria a jejuar. Então, jejum é algo poderoso da parte de Deus para a nossa vida, que nós devemos viver, aplicar e experimentar na nossa vida. Bom, eu falei aqui de jejum de três dias, sete dias, vinte e um dias, mas você tem alguns jejuns especiais na Bíblia, que são jejuns de quarenta dias. Nós vemos que Jesus experimentou esse jejum de quarenta dias. Não somente ele, Moisés também e Elias também experimentou esse tipo de jejum. Esse tipo de jejum é extremamente difícil e se Deus te chamou para isso, vá. Ah, a minha orientação para você e uma orientação final é, comece com períodos curtos. Doze horas, depois um dia, depois dois dias, três dias e aumente o período de jejum progressivamente. Se você nos acompanhou até esse momento, curta, comente, compartilhe, divulgue nas suas redes sociais. Se você se sentir tocado no seu coração a apoiar o nosso canal aqui, clica no link aqui embaixo na descrição. Apoia-se e lá você tem como nos ajudar, como nos abençoar. Forte abraço. Deus te abençoe.